Olá galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Club Valinhos. Novamente aqui, ao meu lado, Neno Sartre, meu parceiro de mesa agora aqui que não foge mais aqui. Jamais. Aproveitando novamente o mês de conscientização azul, abril azul, mas falei o inverso. Mês de conscientização sobre o autismo. Isso, a gente vai ter mais um papo interessante aí com bastante informação. Eu tô aprendendo bastante com os dois que a gente já teve aqui, com a Berei e com o doutor Eduardo. E antes de eu passar a palavra pro Neno aqui já apresentar a nossa convidada, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí do YouTube pra ele te avisar quando entrar vídeo novo. E tamo seguindo aí, tamo perto dos 1.800 quase já inscritos, Léo. Tamo chegando lá. 2 mil. 2 mil, é, tamo chegando, em breve tamo lá. Bom, Neno, fica à vontade, a palavra é tua, manda ver aí. Valeu, PH. Fala, galera. Neno Sartre, mais uma vez aqui com vocês aqui no Country Cast. E hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Érica, farmacêutica, empreendedora no setor estético, professora de farmacologia e dona de uma das atividades que eu posso falar mais linda do mundo, que é ser mãe. Mãe do Dudu, o Eduardo, de 9 anos e da Luísa, de 6 anos. É isso, né? Isso. Seja muito bem-vinda ao Country Cast. Passa a palavra pra você, pra falar um oi aí pra galerinha aí. Obrigada, obrigada. Que tá nos acompanhando. É uma honra receber esse convite de vocês, né? Eu fico assim, me sinto privilegiada em poder compartilhar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do que eu já vivi. Falar até de expectativas, porque quem não tem? Quem é mãe, quem é pai, quem é que não tem expectativas, né? E também sobre os desafios, superações. Então, agradeço muito o convite, parabéns pelo projeto, é lindo, é muito legal. E quanto mais informação a gente disseminar, mais a gente contribui com o processo de inclusão. Boa. Bora lá. É, Érica, assim, o assunto desse mês, realmente nós estamos voltados, que nem o Paulo já falou inicialmente, no mês de Abril Azul, que fala sobre a conscientização sobre o autismo. Você é mãe do Eduardo, que foi diagnosticado com Téa. E eu gostaria que você inicialmente falasse como que foi, assim, esse diagnóstico, a recepção desse diagnóstico do Téa. E quais foram os primeiros sinais, assim, que o Eduardo deu que vocês, deu aquele estalo e correram atrás. Ou foi, de repente, uma professora que falou, ou não foi através de vocês mesmo, a sua percepção como mãe. Gostaria que a gente já começasse ali por esse caminho. Claro. O Dudu realizou o meu sonho. Então, eu sempre falo isso, que no dia que eu soube que eu estava grávida dele, eu fiquei com dor aqui de tanto que eu ri naquele dia. Então, eu sonhava em ser mãe. E quando ele nasceu, era aquele extremo cuidado, aquele instinto de proteção, cuidado com alimentação, horário de sono, era extremamente regrado. E eu falava com o meu, na época, meu marido. Eu falava, o Dudu só vai para a escola quando ele falar. Porque assim a gente vai saber o que aconteceu, ele vai relatar se teve algum problema, a gente vai conseguir continuar protegendo. E aí, ele completou dois anos e essa fala não vinha, não saía uma palavra. Antes de um ano de idade, até saíam algumas palavrinhas ali, aquele agu, agu do bebê, mamá, aquelas coisas normais do bebezinho. Mas depois parou tudo, absolutamente tudo. Então, não era nem questão de formação de frase, ele não falava nada. Nada, absolutamente nada. E, em seguida, o comportamento dele começou a ficar muito agitado. Então, ele era aquela criança que ia numa festa de aniversário, eu revezava com o meu ex-marido, quem que ficava correndo atrás dele. Porque ele não conseguia sentar. E andando, 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 sem um fim, sem um destino. Então, ele só queria andar e explorar texturas. E aí, eu levava essas observações para a pediatra e toda vez eu levava bronca. Porque a pediatra dizia que eu era muito apressada, que tudo tem a hora certa, eu tinha que esperar o tempo dele. E uma ex-namorada do meu ex-sogro observou esse comportamento e, diante da família toda ali, achei até desagradável a forma que foi. Mas ela falou, olha, ele não é normal. Ele não é uma criança normal. Uma lata, sim. Eu falei, como assim? E eu já grávida da Luísa. E eu querendo ouvir, porque, caramba, eu percebia que estava atrasado e todo mundo ia contra mim. Aí eu queria entender, por mais que foi da forma ali desagradável, eu queria ouvir dela. O que ela observava que não era normal. E aí ela começou a falar esses pontos que eu já tinha observado. Ela falou assim, ele tem tudo para ser um autista. Ela era da área de saúde? Ela é pedagoga. Pedagoga. Bacana. Foi desagradável, mas foi decisivo. Porque era o que eu precisava para correr atrás. Aí eu cheguei na pediatra, falei desse episódio, eu falei, doutora, eu quero ajuda. Eu só não sei para onde eu vou. Aí ela falou assim, já que você está angustiada, então vamos procurar um neuro para observar o Dudu. E eu já com aquele barrigão da Luísa, levei o Dudu e ele naquela agitação, levei em um neuro lá em Sousas. E o neuro também não foi nem um pouco delicado. Eu relatando tudo para ele, ele falou assim, tem tudo para ser teia. Escola urgente. Ele precisa ir para a escola. Arruma uma terapeuta ocupacional, fono e psicóloga. Urgente. Eu só sei que eu saí daquele... Mas assim, na lata. Na lata. Na lata. Sem fazer alguns testes. Sem... Na lata. Aí eu não sabia nada de autismo. Na minha cabeça aquilo era uma condenação. A impotência, a dependência. Na minha cabeça só existia autismo clássico. E aí, é óbvio, né? A gente destrói todo aquele filho que você idealizou, todo aquele sonho que você tinha. Eu imaginava meu filho harleiro, andando de Harley Davidson, porque eu gostava, né? Mais à frente eu vou ler Madison. Eu imaginava um monte de coisa. Ele todo roqueiro, sabe? Que é uma influência que eu e meu ex-marido também dava e damos até hoje. Destruiu tudo. E o coração da mãe? Destruiu tudo. Destruiu tudo. Aí veio o medo da filha que estava na barriga. Eu falava, o que vai ser dela? Será que vai ser pior? E agora? Eu só chorava. E tem aquela coisa da gente estar mais sensível quando está gestante também. E depois veio o desafio da família, porque todo mundo achava que estava todo mundo louco. Inclusive eu. E eu falei, quer saber? Chega. Chega de chorar. Chorei acho que uns três dias. Eu olhava ele dormindo e falava, a mamãe te ama de qualquer jeito. Não importa o que você trouxe com você. Você é meu filho e a gente vai dar um jeito. Parei de chorar. Parei de dormir. Só estudava. Eu só ficava na internet procurando família. Procurando gente para me ajudar. Procurando entender por onde eu tinha que ir. Até que depois de vários caminhos, eu cheguei no Dr. Caio Abujad. Que eu falo que foi o anjo da minha vida e de muitas famílias. Foi o médico que acolheu, que explicou, que falou, isso não é sentença. Todo mundo é capaz de aprender. Agora, quem vai mais aprender são vocês. E foi para mim um divisor de águas. Tudo mudou. E aí eu consegui as terapias. Eu entrei na justiça para que o plano pagasse... Olha, bacana. As terapias específicas. O plano dava, aliás, custeava terapias muito genéricas. Não eram específicas naquela época. Então, eu entrei na justiça e conseguimos todo um atendimento para ele. E aí a gente foi ajustando a adequação de profissionais e tudo mais. E hoje ele está com uma equipe muito bacana. Mas naquela época, o grande desafio foi a escola. Escola urgente. Eu obedeci. Coloquei numa escola aqui em Valinhos. Foi um desastre. Foi um desastre. Eu estava desfraudando ele. E tinha uma terapeuta acompanhando? Nada. Nada. Eu fui e coloquei. Tinha bastante informação nessa época? Por exemplo, nós estamos falando de 10 anos atrás. Já tinha bastante informação sobre o TEA? Já. Sobre colocar na escola. De ter realmente um terapeuta ali acompanhando alguma coisa assim? Já tinha, mas ainda não era tão valorizado como é hoje. Porque eu acho que com a disseminação de informação, as famílias se muniram mais. E as empresas escolares estão mais ressabiadas, estão mais precavidas. Então, eles sabem das obrigações que eles têm, mas naquela época não era tão forte assim. Então, ele não tinha um acompanhante dentro da escola e ele era o problema. Depois que ele saiu dessa escola e coloquei em outra, ele deslanchou. Nessa escola, aqui em Valinhos... A escola considerava ele como problema. A escola não estava preparada para receber um TEA, um autista. Então, na verdade, que fica um recadinho também para essas escolas, que o problema não está no autista. O professor, o pedagogo ali, a pedagoga, tem que estar preparada para isso. E muitas vezes até o terapeuta. Tem terapeuta que não sabe conduzir. Até o doutor Caio fala. Existem profissionais que precisam entrar no mundo da criança e eles querem que a criança entre no mundo deles. E quando eles têm essa incapacidade, a criança vira problema também. Então, nós, enquanto pais, a gente tem que conhecer muito bem o nosso filho. Muito bem. Para entender até que ponto, de fato, ele está com uma dificuldade que a gente tem que trabalhar. E até que ponto, na verdade, ele não está com dificuldade nenhuma. Quem está com dificuldade é a instituição educacional ou é o profissional. Então, a gente tem que estar muito atento. A própria família, no caso. A própria família. Desafios a gente tem em todo o ambiente, até na família. Eu ouço frases assim, ah, se o Dudu não tivesse esse probleminha. Ah, se... Ah, porque o Dudu, ele sai e ele não se comporta. Nossa, é difícil. Ah, eu saí e deixei ele em casa lá com outra pessoa, porque vai que ele se joga no chão. Então, assim, ao invés de chegar, Érica, se ele se jogar no chão, o que eu faço? Ou como que eu previno isso? Como que eu lido com isso? São as crises. São as crises, é. Então, como que você previne? Como que você, como mãe, chegou a um ponto de falar o seguinte, Olha, quando o Dudu está tendo as crises, eu vou fazer X, Y, Z. Ah, não. Olha, eu consigo perceber um pouco antes que vai ter uma crise. Como que é isso daí, esse feeling de mãe? O caminho sempre é conhecer muito bem seu filho. Eu não conhecia tão bem meu filho quando ele era menor. Então, a gente se expôs muitas vezes. Porque a gente só sabia que ele era muito estimulado por eletrônicos, por luzes. Para ele, isso é fascinação. E naquela época, ele não conseguia organizar o que ele ia fazer, como ele ia fazer. E ele não lidava bem com o fato de que aquilo, que era extremamente prazeroso, ia acabar. Então, a frustração ainda é uma dificuldade para ele. Isso é bem comum para todas as crianças. Mas, para o autista, isso é uma dificuldade muito grande. Eles têm uma dificuldade enorme em lidar com frustrações, com negativas. Então, demorou para eu entender isso dele. Então, o que a gente faz? Ele ama o Shopping Dom Pedro. Por que ele gosta do Shopping Dom Pedro? Primeiro, porque tem aquela sala de jogos na praça de alimentação, que é toda eletrônica. E aí, ele aprendeu a jogar. Então, ele aprendeu a usar os equipamentos, mas ele nunca deixa de ver como eles funcionam. Então, ele vai lá atrás da máquina, ele olha onde é o botão de liga e desliga. Ele fica observando, ele faz testes. Muitas vezes, ele erra de propósito só para ouvir o oh-oh. Então, ele é aquele olhar que é diferente do nosso. Nós vamos lá só para jogar e pronto. Nós vamos assim. Ele não, ele quer entender o mecanismo. Ele quer entender como funciona. Ele quer saber quais as possibilidades daquilo. E para tudo. Se chega uma TV nova em casa, ele faz isso. Se chega uma Alexia, ele vai testar tudo que ele pode. E o dele é mais voltado para o eletrônico. Ele é 100% eletrônico. Qualquer eletrônico. O negócio dele é a lógica. É a lógica. E como funciona. Então, como eu sei disso, e eu não vou privar ele das coisas que ele gosta. Nunca privei. Então, eu faço com ele um combinado antes da gente sair. Então, a gente faz um planejamento. Dudu, nós vamos lá na sala de jogos. Depois que nós formos lá na loja tal. E a mamãe resolveu o que ela precisa. Tudo bem? Por que eu faço isso? Porque eu quero ensinar para ele tolerância. Então, primeiro eu ponho um monte de coisa na frente. Para depois. Para depois ele ir lá. Para ele aprender a esperar. E depois ele vai lá. E aí, antes de acabar, eu ponho um horário. Dudu, ó. Quatro horas agora. Cinco horas a gente vai embora. Então, quando for tal jeito, a gente vai embora. Tudo bem? Tudo bem. E eu não chego assim, espero dar as cinco horas e falo, vamos embora agora. Se fizer isso, é frustração. Aí ele fica agitado. Ele se desorganiza. Daí ele quer correr para todo lado. Porque ele está muito agitado. Ele está eufórico naquele momento. Você não pode cortar, então, de uma vez. Não. Eu tenho que ir avisando. Ó, daqui a pouco vai acabar. Umas 15, 20 vezes antes. Daqui a pouco vai acabar. Aí, quando acaba, eu percebo que ele fica frustrado. Mas ele está numa idade que ele aprendeu a lidar com isso. E aí eu vou conversando. Eu vou conversando. Olha, Dudu, que legal você fez isso. E agora a gente vai subir a escada rolante e vai ter outra coisa legal lá fora, a fonte. Aí eu vou tentando tirar o foco dele do hiperfoco. Então, ele aprendeu a lidar melhor. E eu também. Porque eu também não sabia disso tudo. E uma coisa também que você falou assim, né? Quando tira dali, você fala, olha, então, para minimizar um pouco, lá em cima vai ter a fonte, por exemplo. Pelo que eu, na verdade, estudando e aprendendo um pouco, né? Até nesses podcasts, né, Paulo? Que a gente está tendo. Eles falam muito que você não pode falar para o autista algo que não seja verdade. Jamais. Você tem que falar, você tem que saber realmente lá fora se a fonte está funcionando. Porque senão, vem a frustração. Maior ainda, né? Ele já sai de uma frustração e vai para a outra e já aumenta. Então, você não pode prometer nada que seja em verdade, por exemplo. Na verdade, eu estou ensinando frustração para o meu filho. Tem coisas que eu faço ele se frustrar para ele aumentar essa tolerância. Então, ele está nessa fase. Tem crianças que ainda não. Ele teve fases que... São doses homeopáticas. São doses homeopáticas. Então, como ele já está com nove anos, ele já teve outras vivências que foi aumentando essa tolerância. E, claro, não só da minha incisão, mas também de toda a equipe terapêutica, de todo mundo que está junto ali com ele, e da família que está ali sempre muito próxima. Então, tem situações que eu faço questão de frustrar ele para saber como ele vai reagir e a gente poder ajudar. Porque a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém. Um dia, ele vai ser adulto. É isso que eu ia falar. Para ele chegar na fase adulta, como a gente conversou aqui no podcast atrás, dele ter essa autonomia, essa vivência e levar uma vida mais independente. Vamos dizer assim. E com menos sofrimento das frustrações dele. Porque se frustrar é normal. Sim. A gente se frustra quase todos os dias, né? E a gente tem filtro. Só que para eles a intensidade é maior. É muito grande. E não é frescura. O grande problema é que muitas pessoas acham que é birra, que é frescura, que é falta de chinelo. E não é. É fisiológico. O corpo é diferente. O sistema neurológico dele funciona diferente. Então, não é uma doença. Só é diferente. Então, por que eu vou impor uma coisa que ele não tolera? Então, a gente vai ensinar a tolerância. É basicamente isso. E quais foram e quais são hoje também os maiores desafios que você teve com o diagnóstico do Téia? Olha, falar a verdade, eu sou muito grata por ter um filho com Téia. Eu sou, assim, fã do meu filho. Fã. Eu acho ele o máximo. Que sensacional. Ele me ensinou, assim, coisas que eu nunca imaginei que existisse. Ele me abriu um olhar que eu jamais teria se eu não tivesse ele. E, assim, ele me transformou. Muito. E eu sou muito grata a Deus e a ele por ter me escolhido. Por ter falado, ué, vou escolher essa mulher aí para me ajudar nessa jornada que eu tenho aí embaixo. Então, eu sou muito grata. Mas o grande desafio são os normais. O Téia não é desafio. O Téia basta você se abrir, entender quais são as diferenças e como lidar com elas e seguir, aceitar, ter empatia. Então, eu acho que o maior desafio são os normais. É fazer as pessoas... Os normais que eu digo entre aspas. Porque qual é o padrão de normal? E o que é normal, né? Qual é o padrão? O que é normal para você pode ser que não seja para mim. Mas as pessoas que acreditam que não estão enquadradas em nenhum diagnóstico, elas se intitulam normais. E olham para as pessoas que têm um Téia, que têm qualquer outro diagnóstico, aquela coisa assim... Ah, ele é doente. Ah, ele é esquisito. Meu filho faz natação e a gente vê o olhar das famílias quando ele começa com os comportamentos diferentes dele para se regular. e eu acho lindo que a professora dele, a Yara, ela é demais, ela é demais e ele escolheu ela. Ele não aceitava a instrução de nenhuma outra professora e não progredia. Chegou a Yara na vida dele, ele é outra criança na natação. E eu sou muito grata à academia, à Aquafla, que sempre fez de tudo para incluir o Dudu. A equipe lá é fantástica. Então, ele está lá há alguns anos já e a Yara, assim, ela, enquanto professora, tem um trabalho incrível, mas eu vejo as famílias que estão ali assistindo às aulas... Tem um olhar diferente. Totalmente. Preconceituoso. E como isso afeta, por exemplo, você como mãe para lidar com esses olhares preconceituosos? Porque realmente, meu, não é legal. a grande questão é que nós, enquanto seres humanos, a gente vive em conjunto. Nós precisamos de sociedade. Então, a gente chegou nessa evolução, na escala do tempo, por conta disso. Entre outros fatores, é claro. Mas, unidos, a gente chegou nesse ponto. Por estar unidos, nós somos mais fortes, nós temos uma necessidade humana de ser aceito. E, muitas vezes, isso nos traz até doenças. A gente se anula para ser aceito. E isso acontecia comigo, lá atrás. Então, eu ficava envergonhada de alguns comportamentos por conta dos olhares. Se aconteciam em casa ou no meio da família, a minha atitude era totalmente diferente. Você se anulava, às vezes, querendo fazer parte desse normal. Queria que ele se contesse, que ele entendesse que ele tinha que se adequar. Quando, na verdade, eu entendi que não. é o contrário. Então, como mãe, eu aprendi a pôr um insufilme 100% nos olhares e focar no meu filho. Então, quando ele está com esses comportamentos, mais eu enalteço ele. Então, assim, ele está lá, se jogou no chão. O que eu vou fazer? Está todo mundo olhando. Dudu, vem com a mamãe. Vamos lá, Dudu. Você consegue. Você é bonitão, rapaz. Vamos lá. Eu fecho os vidros e sigo. Então, isso me fez um bem até para a minha vida. Porque em várias circunstâncias, a gente se porta de forma a ser aceito e não sendo nós mesmos. E isso é horrível. Isso tem consequências a longo prazo. E isso fez um bem danado para mim, enquanto pessoa. Foi incrível. O Teddy mudou a rotina sua como mãe. Mas e da família em si? Como que foi? Teve essa mudança na família, também da rotina? Eu falo que a minha mãe e meu pai são também dois anjos. Porque quando a gente... Aliás, quais os nomes? A minha mãe é... Manda um beijão aí. A minha mãe, sem você, mãe, nada seria possível em relação ao Dudu. E o meu pai é um baita suporte. Então, assim... A minha mãe, eu falo que ela é mais mãe dele do que eu, muitas vezes. Porque para eu trabalhar, é ela que faz tudo. Então, ela se retirou, muitas vezes, da posição de vó, que é aquela coisa assim, recebe aos domingos, para atuar ali no dia a dia. É ela que leva na natação, várias vezes. É ela que leva nas terapias, várias vezes. É ela que busca na escola. E é ela que, muitas vezes, vai lá e dá palestra para a turma. Ah, meu neto é assim, assim, assado. Por que está sendo feito desse jeito? Então, eu falo que a minha mãe, assim, é incrível. E eu falei, mãe, eu li vários estudos que o glúten agita mais ainda o corpo autista, né? Vamos tirar o glúten do Dudu, vamos fazer um teste. Ela organizou tudo na casa dela para tirar o glúten dele. Ai, que bacana. Eu não sabia também disso, não. E aí? É comprovado. ele realmente dá mais agitação. Eu descobri que até eu sou intolerante e tiramos o glúten da vida. Foi, assim, uma qualidade de vida incrível. Incrível. Leite também tiramos. Como eu tenho várias doenças autoimune, eu tirei tudo isso, minha vida mudou. Dor, nem sei mais o que é. Como você descobriu? Essas substâncias, por exemplo, esses alimentos? Estudando, 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 sim. Eu vou falar, eu vou falar assim, tá, a Érica é minha amiga já há muito tempo, mais amiga nem da Vi, da minha esposa. Até quando eu conheci a Vi, ela estava junto. Verdade, marcante. E, assim, a gente acompanha o desenvolvimento do Dudu via Instagram, de longe e tal. E a hora que ela estava falando, até deu uma segurada aqui, que eu vi que o olho dela encheu d'água. E o meu também começou. E eu falei, não, vou ficar quieto aqui. Porque a gente acompanha e vê o desenvolvimento do Dudu. Eu lembro do vídeo deles vibrando com ele começando a andar de bicicleta. Pelo equilíbrio e tal. E depois eu da natação. Ele dando as braçadinhas dele ali com a professora. Até que você colocou, ah, se não fosse a professora e tal, ele não queria fazer a natação. Então, eu começo, eu fico quieto aqui, porque eu vou lembrando das coisas que a gente vai acompanhando e eu vou me segurando aqui. Senão... Não, mas a gente tem que se segurar mesmo, Paulo, porque eu acho que é um assunto que a gente está tendo um aprendizado muito grande, principalmente, eu falo por mim, por Paulo, que nos bastidores a gente fica trocando ideia. Mas, hoje, em especial, tendo você aqui, Érica, como nossa convidada, nós estamos tendo mais do que um aprendizado, é uma lição de vida. Meu, isso não tem preço. Então, tudo que você está passando para a gente, esse conhecimento, você está passando as dores que uma mãe teve no início, as dores que teve para com a família, e as vitórias. Então, isso que nem o Paulo está falando, essa vitória, que nem de andar de bicicleta, de natação, está mais do que certo. Cada vitória tem que ser... Muito comemorada. Muito comemorada. E o Té ensina isso, porque, quando ele falou pela primeira vez, foi com quatro anos. Quando ele começou a falar... Com quatro anos. Com quatro anos, que ele falou. e a fala dele ainda é primitiva. Sim, desculpa, até agora, aproveitando esse gancho, que a gente ouve falar também, que os autistas não verbais. Então, no início, ele era considerado... Não verbal. Exatamente. E ele inverteu o quadro. Sim. Olha que bacana, não sabia. E nessa... nessa segunda escola que ele foi, foi excelente, uma escola aqui de Valinhos também. ele teve uma vivência lá incrível. E o que era o grande desafio era essa agitação dele. Então, ele precisava... Na verdade, não é que ele queria só correr. O correr era para ele se regular. E, na época, ele ainda não sabia que ele precisava de alguma coisa na mão para se regular. O que ele fazia? Ele saía correndo da sala para se regular nas paredes. porque ele tem uma hipersensibilidade tátil ou, na verdade, hipossensibilidade. Ele precisa sentir texturas o tempo todo. Então, hoje ele anda com quatro dominós na mão e tem que ser quatro. Se for três, ele não quer. Ou lápis. Aquilo dá um alívio para ele. E aí, ele não passa mais as mãos nas paredes. Ele controlou muito esse impulso de sair correndo de tanto treino. Então, o treino, com treino, a gente chega longe com eles. E essa segunda escola sempre me trazia que, pedagogicamente falando, o desenvolvimento cognitivo dele era um dos melhores da sala. E a grande questão era o comportamento, que é um desafio, de fato. E, principalmente, naquela época que tinha esse sensorial que ainda não era visto no detalhe o que ele precisava e como ajudá-lo com o que ele buscava. Então, a gente falha muito e está tudo bem, porque a gente vai aprendendo com tudo que vai acontecendo. E aí, infelizmente, veio a pandemia e ele sentia muita falta da rotina, que era uma rotina pesada. Então, ele ficava a manhã toda na escola e lotado de terapia à tarde. Só que ele gostava. E depois da pandemia, durante a pandemia, aquelas aulas online, ele não conseguiu lidar bem com isso. Ele ficou muito bravo. Até que eu falei, chega, gente, não dá. E aí, a mensalidade da escola era muito cara. E, na época, o meu marido ficou doente. E aí, começaram aqueles problemas com ele também. Eu falei, não, não dá mais. Então, já que a escola está fechada, vamos tirar ele da escola e vamos matricular numa escola pública. E a psicopedagoga que acompanha ele desde pequenininho, que é a Kátia, ela vai dando suporte e a gente vai aplicando em casa, conforme a gente vai conseguindo. e aí, quando a gente voltou ele para uma escola nova, foi um desastre. Em um mês, o meu filho ficou com um trauma terrível da escola. Eu só entrava chorando todos os dias que não queria ir. Depois a gente foi descobrir algumas coisas, mas eu tenho certeza que eu não descobri tudo e nunca vou saber de tudo o que aconteceu ali. Aí ele foi para a escola pública de Vinhedo, porque Vinhedo está muito mais avançada nesse sentido. Ainda tem muito a melhorar, mas está muito mais avançada do que Valinhos. Então, como eu sempre tive... E lá ele está numa escola pública. É, aí ele foi matriculado numa escola pública lá, na época. A professora de Educação Especial era muito boa, ela percebeu, eu falei tudo para ela como ele estava, estava extremamente agitado, não queria mais saber de nada que fosse pedagógico. E aí, ela fez um trabalho muito bom com ele, diminuiu um pouco aquele trauma que ele tinha, mas ainda tinha muito trabalho a ser feito. Virou o ano e veio 2022. Mudou a professora, mudou tudo lá, daí já não tivemos mais sucesso, até que eu presenciei a cuidadora dele sendo super agressiva com ele, na minha frente. Está brincando. Aí eu virei um bicho e fui para a Secretaria de Educação e aí eu virei vinhedo de cabeça para baixo. E aí conversei com o médico, contei tudo o que aconteceu, ele falou assim, não, vamos afastar. Vamos afastar. E depois desse afastamento, a psicopedagoga dele, que já acompanha ele desde dois aninhos, ela montou um núcleo pedagógico onde as crianças que têm muita dificuldade em se adaptar ao ambiente escolar, ela acolheu todo mundo. Então, ele está lá. Ele está lá, ela montou esse núcleo já tem dois ou três anos já e sou muito grata a ela também. Ela se esforça demais para atender tudo o que o Dudu precisa e é o que tem dado certo. Isso é bacana. Isso é interessante falar, inclusive, da parte pública, que é a do ensinamento público, toda essa parte de educação, o quanto que a gente tem que melhorar ainda. Nossa, sim. Então, é um puxãozinho de orelha para os amigos políticos, ano de eleição. Exatamente. Começa a pensar nesse tema. Ter plano. Tem que ter um plano. Exatamente. Precisa ter pessoas qualificadas. É isso que eu ia falar. O problema é só o plano. Não é só o plano, é qualificar o pessoal também. Exatamente. Por exemplo, é uma das coisas que eu não concordo que para o acompanhamento, por exemplo, de um autista, é permitido ser uma pessoa com nível médio. Não pode. Entendeu? Não pode. Tem que ter um preparo. Nada contra. Não concordo. Jamais. Mas é a necessidade. Nada contra quem tem nível médio. Gente, não é isso. É complexo lidar. É muito complexo. Tem que ter muitos estudos. Você tem que ter realmente um gabarito para estar acompanhando. Não é nem cuidando, eu falo. Para você estar fazendo um acompanhamento. E estimular a criança. Não é fazer por ela ou retirar ela do ambiente, segregar. Não adianta uma pessoa ali do lado dela para ajudar ela a ir lá no banheiro ou você ajudar ela a pegar um prato de comida. Não, é estimular. É estimular. Autonomia, independência dentro das condições ali do indivíduo. do indivíduo. Porque, na verdade, é o que queremos. Exatamente. É a busca da independência. Exatamente. Até porque cada terra tem uma particularidade. Exatamente. Por isso que tem que ter o conhecimento. Não adianta, como você falou assim, ser só um formado ali, recém-formado, que vai... Uau! Tem dois aqui. A classe tem duas vagas de autista. Então, a gente preencheu as vagas. Beleza. A parte da escola não é essa. Não é só preencher a vaga. Tem que dar o total... A total... Como fala? Atenção à criança. Não, e o outro detalhe que eu acho assim... Eu acho que nem é detalhe. É uma realidade extremamente importante. Não são poucas crianças diagnosticadas com TEA. A gente está falando de TEA. mas existem outros diagnósticos que demandam muito cuidado. Uma atenção também criteriosa. E o número de pessoas com TEA no ambiente escolar não é pequeno. Então, essa limitação que as escolas têm imposto, primeiro que é ilegal, mas... A gente está. A gente vai lá e força, faz a lei acontecer. E como que vai ser a assistência para essa criança? Você não está lá o tempo inteiro. Qual é a qualidade? Então, que nem eu vejo meu filho desenvolver um trauma terrível. É um desafio até hoje. Então, o que mais vale a pena? Você brigar e depois ter o ônus do trauma para o seu filho, que é aquele patrimônio valioso da sua vida, ou você achar uma forma, se virar, para poder fazer com que o seu filho se desenvolva? Eu escolhi a segunda opção. Porque eu briguei muito. E aí eu não tive sucesso nas brigas. Na verdade, nós temos uma lei que é linda. É maravilhosa. No papel é lindo, maravilhoso. Lei Berenice não lembra exatamente qual que é a lei. Mas é lindo. No papel, gente, fica bonito aqui, escrito aqui, que tem que ter inclusão, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem direito à educação, tem direito à saúde. Isso no papel é lindo, mas no dia a dia, infelizmente, a gente vê que não está funcionando. É bem diferente. Mas eu já falei, não adianta ter o projeto, ter a idealização do negócio se não qualificar. Exatamente. Se não fazer valer. A qualificação tem que ser. Você sabe que ontem, na minha aula, com as minhas alunas, eu estava dando aula de sistema nervoso e como os medicamentos funcionam no sistema nervoso. E eu gosto muito de falar para as minhas alunas que vão ser futuras podólogas. Então, eu dou aula de farmacologia para o curso técnico de podologia. E eu falo, como profissional de saúde, a gente tem que ter conhecimento para ter empatia. Porque se a gente não tem conhecimento, automaticamente você julga. E julga pela ignorância. Então, o conhecimento é libertador. Conhecimento é uma prova de amor. Porque quando você conhece, você se põe no lugar. E aí, se pondo no lugar, você sabe como que você pode lidar com a situação. E o Té, para lidar com o meu filho, para lidar com as questões que eu já vivi com ele até aqui, o que eu mais vi é falta de conhecimento. Ou a pessoa que faz um curso pensando em ganhar dinheiro ou porque tem bastante vaga de emprego, eu não vou ficar desempregada e não tem amor. Porque quando você tem amor, você tem fome de conhecimento. Você quer dar conta do recado. E você faz porque gosta. E você faz porque gosta. Não é um trabalho. É um assunto que tem um campo vasto para você estudar, né? É, como a gente conversou com a Berê. A Berê tem seis graduações, mais 14 pós e ele não para. Está fazendo mais uma agora. E não vai parar nunca. Porque está sempre mudando. E muitas coisas novas têm sido descobertas. É um assunto que despertou o interesse de muita gente. No mundo inteiro. porque é crescente o número de autistas que tem nascido. Tem a hipótese de que não se faziam tantos diagnósticos. Mas já está chegando à conclusão que não. Que, na verdade, aumentou mesmo muito o número de autistas. Você acha que mudou muito nesses dez anos? Como o Dudu está com dez anos. Então, de dez anos para cá, mudou bastante essa percepção, esse cuidado? Principalmente em relação ao diagnóstico. Eu acho... Como eu achei um bom médico e eu nunca mais saí dele, então eu não tenho mais essa percepção na minha vivência. Mas o que eu tenho acompanhado de outras pessoas, porque até pouco tempo atrás eu estava no balcão da farmácia. Então, eu tinha muita gente ali buscando o medicamento do filho. Eu sempre fui de perguntar nossa, mas essa medicação qual que é o diagnóstico? Então, eu conversava com as mães e eu via que não mudou muita coisa. E assim... Lá se vão dez anos e não mudou muito. Teve um caso de uma mãe que eu atendi e me marcou demais. O filho já é adolescente, ele tem, acho que, 17 anos e o pai não aceita até hoje. O pai fala que é frescura, o pai fala que tem que ser rígido com ele. Proibiu de levar no médico que acolhia o menino, porque o médico fala muita bobagem. Aí o médico que é o errado. Então, eu acho assim, o que muda é as famílias se abrirem para a aceitação em primeiro momento e depois buscar muito conhecimento, porque a gente não pode ficar esperando que o outro faça isso por nós, porque quando a gente tem conhecimento, a gente tem uma arma poderosa na mão. Você chega lá, você sabe como que pode ajudar seu filho e onde que você vai buscar? Às vezes, você erra até onde buscar? Você vai de novo. Então, assim, é igual quando você vai empreender, você não pode desistir no primeiro desafio. E ser mãe de uma criança que está numa condição de inclusão é isso também. Então, assim, desafio tem sempre. Todos os dias. Praticamente, todos os dias. São batalhas que você tem que lutar todos os dias e, por outro lado, são vitórias que você tem também todos os dias com o Dudu. E muito aprendizado. Eu falo que eu mais aprendo do que ensino para o meu filho. Aliás, para os dois. Mas é que ele, assim, ele é demais. Como eu falei, eu sou muito fã dele, então eu sou suspeita. Mas é lindo, é lindo ouvir isso. Isso é bacana. Porque, que nem você falou, nós temos, nós estamos num mundo ainda muito preconceituoso. Muito. Cheio de paradigmas. É falta desse amor que você tem. Entendeu? É falta desse conhecimento, mas é principalmente é falta de amor pelo próximo. Entendeu? É por isso que, infelizmente, a gente ainda trava essa batalha da inclusão. É. Sim. Deveria ser uma coisa natural. Natural. Não teria que ser forçado por lei. Não, deveria acontecer simplesmente pelo amor. Mas é que mudar para muitas pessoas dói. E é muito mais fácil manter as coisas como estão e inventar desculpas para não incluir aquela criança ali, porque eles vão ter que mudar. Eles vão ter que adaptar, eles vão ter que usar criatividade. Muitos ali do contexto não estão ali por amor. Eles não querem trabalho. E dá trabalho. Dá trabalho. Então, é aquilo que a gente falou, quando você ama o desafio... Eu amo meu filho. Então, todo desafio que eu tenho com ele, eu quebro a cabeça até eu conseguir. Então, assim, por que eu faço isso? Porque eu amo ele demais. E na minha profissão, a mesma coisa. Eu não sossego enquanto eu não consigo resolver o que eu tenho de desafio. Só que eu vejo que muitos profissionais, no decorrer da minha vida com o Dudu, escolher uma profissão pensando em, primeiro, o lado comercial. E, segundo, não quer ter trabalho. Então, assim, mudar dói. Sair da zona de conforto dá trabalho. E o desafio, esse é um dos desafios também. Você falou que no processo de fechamento do diagnóstico do Dudu, aí você engravidou. Ok? Mas como que foi receber a Luísa? Eu falo que... E como foi também o comportamento do Dudu? Ele estava com quantos anos? Três anos. Três aninhos. Como que foi o comportamento dele com a Luísa também? Porque, para ele, deve ser um mundo também... Foi bem desafiador. Porque quando o Dudu fez três anos, dia 30 de outubro, a Luísa nasceu quatro dias depois e quase morreu. Caramba. Teve um problema do médico comer bola e o meu líquido amniótico estava muito reduzido e ele quis ficar prolongando para ela ganhar peso. E aí, quando foi na sexta-feira após feriado de afinados, a Luísa quase morreu. E foram dois cirurgiões que fizeram o meu parto em questão de minutos, assim, para tirar ela logo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas foi um baita susto. E o Dudu, quando a Luísa chegou, foi a primeira vez que ele dormiu sem a mamãe e o papai. Ele ficou com a vovó. E, quando a gente chegou com a Luísa, ele rejeitou totalmente. E ele me olhava com ódio. Ódio. Porque ele... Eu estava dando de mamar, às vezes, para ela no sofá e, às vezes, ele chegava com o meu ex-marido, assim, pela porta da sala. Ele chegava, ele olhava, assim, com raiva para mim e ia para o quarto. Nem falava nada. Não. E me rejeitou muito. Bravo. Bravo. E, com o tempo, a gente foi trabalhando isso. A gente foi fazendo ele participar, né, das coisas com ela. Ele gostava de ver o momento do banho. Então, eu fazia ele brincar na água junto. Foi um processo que levou um tempo. E, engraçado, que, assim, na cabecinha dele, tudo funciona como os eletrônicos. Então, quando ela chorava, ele apertava a perninha dela, pensando assim, ela vai parar. Onde desliga essa bateria? Onde tirou a pilha? Onde tirou a pilha? Já que não estou conseguindo desligar, não dá para baixar o volume, não? Ele se incomodava. Então, ele ficava, assim, na perninha dela no carro. Só que isso virou um problema depois. Porque, claro, ela não parava de chorar. E, às vezes, eu estava dirigindo, não dava para parar o carro. Então, levava um tempo. E aí, ele começou a bater nela. Um tempo depois. Até que, depois, a gente foi trabalhando isso nele, explicando o porquê que ela chorava, porquê que aquilo acontecia, como ele ia tolerar. Só que, também, os pais têm que ter a percepção que não é um ciúmes. Não era uma agressão. Não era uma agressão. Ele queria se livrar daquele problema, que incomodava muito. E ele não sabia como lidar. Então, às vezes, alguns comportamentos que os autistas têm, que eles batem, que eu já vi outras crianças, não é que ele tenha a intenção de agredir. Eu não gosto dele, eu vou bater nele. Não é essa a intenção. Muitas das vezes, eles estão desorganizados, sensorialmente, e eles precisam dar dor para aquilo mudar o foco. Porque a dor tira o foco daquele incômodo. Então, às vezes, é uma luz intensa, às vezes, é um ruído que está doendo e ele não suporta mais aquilo. Aí, ele bate a cabeça na parede. Porque a dor alivia aquilo que ele não aguenta mais. Até porque você falou que nessa fase, o Dudu ainda era não verbal. Era não verbal. Ele não falava. Então, ele mostrava através do comportamento. Ele estava com três anos. Três anos. Um ano depois que ele falou. Então, a Luísa, ela nasceu, acho que quatro dias depois, eu já estava nas terapias com o Dudu. Então, a minha mãe dirigia e eu lá, dando de mamar para a Luísa. A Luísa cresceu nas clínicas terapêuticas. E aí, ela começou a cobrar. Por que o Dudu vai nessas coisas legais e eu não? Aí, os terapeutas deixavam ela um pouquinho no final da terapia, uns dez minutinhos. E ela tem esse comportamento que é passar na frente. Tipo assim, só ele tem atenção? Eu também quero. Porque também não deve ser fácil. Não é. queira ou não, o Dudu exige um pouco mais da atenção e ela quer essa atenção também. Então, para a mãe também é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Eu mudei a estratégia. Então, assim, agora são raras as vezes que eu saio com os dois. Eu só saio com os dois com muito suporte. Por quê? Porque ela precisa de muita atenção. Então, aquela coisa de menina, mamãe, vem ver esse laço, olha esse batom. que tá com seis aninhos. É uma idade que... Super vaidosa. Então, tudo assim que é frufru, ela adora. Então, ela precisa desse tempo. E o Dudu só gosta de eletrônico. E tudo que interessa pra ele, ele não quer esperar ninguém. Ele quer ir lá. Então, ele precisa de um controle maior verbal, da gente ir conduzindo ele. E muitas vezes, ela ficava de lado. Então, o que eu faço? Agora, eu só saio com os dois com muito suporte. Se vai minha mãe e meu pai juntos, se vai meu tio e minha tia, que são os padrinhos do Dudu juntos. Aí, beleza. Porque agora, eu saio com um de cada vez. Ah, eu quero ir no CLT. Vovó, você pode ir? Ah, eu posso. Ah, então vamos. Aí, eu vou e fico um pouco com cada um. Ah, vovó, não posso... Ah, a vovó fala, não posso ir. Então, vamos lá. Mamãe vai uma vez com um, mamãe volta e depois leva o outro. E aí, melhorou. Eu senti que a ansiedade dela melhorou. E é muito bonitinho agora. Ela incentiva muito ele. Muito. Porque ela é tagarela, eu falo que ela é artista, né? A Luísa nasceu para ser artista. Ou política. Porque ela chega e ela é toda desinibida e faz amizade com todo mundo, fala muito bem. Eu acho que sim. Nossa, ela é assim, toda desinibida. E ele já é na dele, né? Mais retraidão. Só que depois que ele começou a perceber mais a irmã dele, ele começou a fazer várias coisas iguais. Então, antes ele chegava, não falava oi para ninguém. Agora ele chega e fala, oi, pessoal. Deixa eu falar. Você está servindo como exemplo. Estímulo. É o modelo, né? Ele vai se espelhando em modelos ali próximos a ele. E que ele percebe que o que não é interessante, ele isola. Mas a irmã é uma convivência... Ele pega o que ele acha de interessante ali, que ele acha que, ó, isso aqui funcionou para ela. Então, opa, funcionou para ela, vai funcionar para mim também. Exatamente. Então, tem várias estratégias que ela se utiliza para conseguir as coisas que ela quer e ele copiou. Ele copia até hoje. Rapidinho. 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 E eu acho lindo ver os dois conversando. Ele é. Ele é ligadão. Liso. Liso. Não, Liso é a Luísa. Essa é a Liso. Mas foi um grande ganho, assim, a vinda da Luísa, de várias formas, né? Primeiro que eu ganhei uma menininha, né? Já tinha ali um meninão, ganhei agora uma princesa. E ela tem todo esse encanto, todo esse jeitinho especial de ser. E também um modelo super positivo para o irmão dela. e ela vai nos lugares, ela sabe incluir. Um ajuda o outro também a... Ela inclui as outras crianças. No crescimento. Ela identifica... Ela identifica a dificuldade... E traz para perto. Foram muitas vezes no parque, tipo, eu levo muito eles no CLT. Uma vez que bacana. E foram várias vezes que tinha criancinha menor, ou até da idade dela, com Down. O que eu mais vi foi Down. Ela olhava, via, pegava a mãozinha, vamos brincar comigo? Vamos. E ela esperava o tempo da criança. Com seis anos fazendo a inclusão. Convivência. Olha só. Convivência. E aí, às vezes, ela fala, mamãe, eu tenho um amiguinho na escola que é autista igual o Dudu. Eu falei, e o que você faz, Luísa? Como que é a sua convivência com ele? Mamãe, às vezes ele faz assim, ó. Aí eu falei, então, às vezes ele precisa para se regular. Você não vê que o Dudu, às vezes, corre? Ah, é verdade, mamãe. Eu percebi isso. Verdade. Então, assim, como ela convive todos os dias, com o irmão, vê como a gente conversa com ele, como lida com ele. Ela se preocupa. Ela se preocupa com os outros. Já identifica e se preocupa. E se impõe. Se impõe também. Olha que bacana. Apenas seis anos dando uma lição de vida para muitos marmanjos. Muitos. Muitos. E como você imagina, por exemplo, o Dudu, daqui a alguns anos ele já está com dez, daqui a alguns anos indo para uma faculdade, ingressando, por exemplo, no mercado de trabalho. Como que você, como mãe, já visualiza? Queira ou não, a gente visualiza isso. A gente pensa que... Não que vai fazer aquilo que a gente quer. Mas o que você, hoje, visualiza, assim, para o Dudu? Olha, o que eu visualizo para o Dudu vai muito além do que ele vai fazer. Eu quero que ele seja feliz. Então, não importa o que ele quer fazer. Se ele quiser fazer faculdade bem, se ele não quiser bem também, se ele... O que ele quiser fazer, a minha obrigação é abrir caminho para ele passar. Então, nas dificuldades que ele tiver, eu estar ali, eu ajudar. Não importa o que ele queira. E eu não planejo mais isso. Nem para ele, nem para a Luísa. E a sua função não é tirar as pedras do caminho. E sim ensinar ele a... Ajudar ele a... Ajudar a passar por cima das pedras. E dando ferramenta. Dudu, usa essa corda aqui. Amarra lá. E na próxima pedra, ele já vai ter esse subsídio. Depois, ele vai aprender novos desafios. E eu sei que... Ou seja, não adianta você querer fazer por ele. Não posso. Onde que, infelizmente, alguns pais acabam errando. Não posso. Porque se eu fizer por ele, eu reforço... Que ele não consegue. Que ele não consegue. E isso já é... Ele já tem isso com ele. E se você fizer isso, você trava por completo. Exato. Então, eu não posso. Você pode colocar um bloqueio ali que vai demorar muito. Uma coisa pequena que você vai fazer, que você bloqueou, você pode demorar anos para reverter. Sim. Se reverter. E a gente nunca sabe a intensidade que as coisas podem vir. Então, assim, a doença do meu ex-marido foi uma grande lição para mim também. Uma grande lição. Então, eu tenho aquele perfil que eu não fico reclamando. Eu tiro proveito daquilo e entendo o recado. E ainda falo, Deus, obrigada. Agora eu entendi por que tudo aquilo aconteceu. Mas, na vida adulta, eu acho que as coisas... A gente fica muito mais frágil quando a gente é adulto. Eu acho que a gente fica muito mais vulnerável a desenvolver várias doenças e a gente não dá conta de que a gente não está bem. E aí a gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Até que chega uma hora que o corpo fala, ô camarada, já te dei tantos sinais, agora eu vou fazer um blackout aqui. Se aprender. E aí a gente não sabe o estrago que esse blackout pode fazer. A gente nunca sabe. Não há previsão de como isso pode interferir. Então, eu acho que quanto mais frustração o Dudu tiver agora, que eu estou ali, que ele está embaixo das minhas asas, quanto mais ele se frustrar, melhor. Quanto mais a gente ensinar a tolerância para ele, melhor. É aquilo que você falou. Às vezes você coloca algumas frustrações no caminho dele. Logicamente, você vai saber mensurar o quê. Tudo controlado. Qual o tipo da frustração. Mas para ele realmente ter... Aprender que aquela pedra ele precisa tirar do caminho dele. E treinar. Ou passar por cima. Exatamente. Isso é um treinamento constante. Sim, sim. E assim, a gente sabe que o nosso destino é igual. A gente não vai ficar aqui para sempre. Ninguém é eterno. E um dia, se as coisas acontecerem na ordem que a gente espera, um dia eu vou embora. E o que vai ficar para os meus filhos? Eles precisam aprender a se virar. Eles precisam aprender como lidar com as coisas. E a gente que é adulto aqui, a gente sabe, a vida não é simples. Ela é complexa. Sim. Então, são várias as vezes que a gente chora porque dói. Aí você enxuga a lágrima e fala, já sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque você teve um treino lá atrás. Você resgata memórias, você resgata ali pessoas que você acompanhou e você vai lá e tenta. Se não deu certo, você vai de novo. Resgata e tenta. Então, é isso que eu quero deixar para os dois. Não importa o caminho que eles escolham. O que eles têm que aprender é ter essa resistência emocional, essa inteligência emocional. Isso é o sucesso deles. É o que vai ajudar eles também na independência. Exatamente. A gente falou, o dia de amanhã a gente não sabe. Então, realmente você já está preparando ele desde já. Sim. Eles, na verdade, a Luísa também se encaixa nesse aprendizado. Queira ou não, ela já tem um amadurecimento pelo que você passa para o Dudu. Sim. Então, a gente já percebe nesse bate-papo aí que ela já tem um amadurecimento aí com apenas seis anos. Então, isso é fantástico. E agora, ô Érica, eu queria que você falasse o seguinte. Mães, pais, todos os pais aí de autistas, você considera que é um terapeuta 24 horas por dia ali? Você faz? Olha... Como que é? depende do ponto de vista, né? Eu acho assim, o terapeuta não pode se envolver emocionalmente com as situações, porque senão ele adoece. Então, imagina se um psicólogo se envolve com todas as histórias que ele ouve ali no consultório. Ele vai pirar. E rápido. E rápido. O terapeuta ocupacional, ele vai vendo ali a dificuldade da criança, ele aplica tudo que ele aprendeu em vários cursos e a criança não evolui. Se ele se envolver emocionalmente com aquela criança, ele vai ficar com a autoestima lá embaixo. Tem as frustrações. As frustrações. Então, assim, eu acho que o terapeuta, ele tem uma pegada, ele precisa ter uma pegada diferente, porque ele tem muitos pacientes, ele tem desafios diferentes para cada paciente. Agora, nós, enquanto pais, a história é outra. Então, assim, eu acho que a gente na verdade não chega a ser classificado como um terapeuta. Eu acho que a gente é classificado como um mentor. Então, assim, você viu aquele caso específico que é o seu filho, que é um patrimônio, para mim, é o patrimônio mais valioso que eu tenho na vida. Eu falo que é a minha realização, aqueles dois. Então, eu vejo que a minha obrigação ali é ser mentora. E o que o mentor tem que ter para fazer um bom trabalho? Conhecimento. Então, assim, para eu poder lidar com o meu filho, para eu poder até perceber esses comportamentos da Luísa e saber como intervir, não é instinto. Não é só instinto. É o amor que me faz querer resolver o problema e para resolver eu tenho que saber como resolver. Só além do amor você vai estudar para saber. Tem que estudar. Tem que estudar. Eu falo que tem vezes que mães de autista causam medo em algumas pessoas porque elas estudam tanto e às vezes a pessoa não tem tanto argumento assim para debater com elas porque elas têm ali o desafio, o amor é tão grande que elas sabem muito sobre o filho. Você chegou a ter alguma rede de apoio? Por exemplo, redes sociais, alguma rede de apoio de mães de autistas? Deus sempre colocou pessoas na minha vida. Eu sou muito grata. O primeiro grande anjo ela chama Ana Glória Tomezani. Ela foi, ela trabalhou na PAI, ela nunca me viu na vida, nunca me viu na vida naquele momento e hoje ela trabalha no Instituto Ser, que é um instituto que tem em Campinas só para autistas, mas são graus mais comprometedores. E eu tinha uma amiga na época que nós ficamos grávidas das duas vezes juntas. Nós trabalhávamos juntas e as duas vezes nós ficamos grávidas juntas. E a primeira filha dela nasceu no mesmo ano que o Dudu, alguns meses antes. E depois a segunda filha nasceu no mesmo ano que a Luísa, alguns meses antes também. E a segunda filha foi diagnosticada com ela ainda grávida com Down. E para ela foi um baque na época. E foi o mesmo momento que eu estava investigando o diagnóstico do Dudu. Então nós duas ali ficamos compartilhando várias coisas. E a gente se apoiou muito, a Letícia, que inclusive falei com ela hoje. E aí ela me falou, Érica, tem uma pessoa que está me dando tanto suporte, assim, ela tem sido um anjo na minha vida. Eu posso passar seu contato para ela? Falei, pode, né? E aí a gente começou a se falar. Essa mulher foi um divisor de águas. Naquele momento que eu estava chorando, que eu falei que eu chorei uns três, quatro dias, ela apareceu na minha vida, tudo mudou. Aí eu levei uma sacudida com palavras de amor, sabe? Uma coisa linda assim dela, um amor pelo diferente, sabe? Então ela foi o primeiro grande anjo ali. Depois o doutor Caio também, que tem uma abordagem muito humanizada, muito acolhedora, é um estudioso sobre o autismo há muitos anos, é militante, faz vários trabalhos lá no Rio de Janeiro que ele construiu o Caminho Azul. Então é uma instituição que dá muito treinamento para profissionais. Lá ele também construiu tipo um centro terapêutico que tem até teatro, tem circo lá. Então ele fala da importância que tem a gente adaptar o que o autista precisa e não fazer ele se encaixar na caixinha que a gente quer. Minha família, não tenho nem o que, eu não tenho nem palavras para descrever o que a minha mãe e meu pai fazem desde então, e depois os terapeutas. Então tem a Kátia, por exemplo, que é uma pessoa que eu sou muito grata, ela abraçou o Dudu ali e brigou muitas vezes por ele também, junto comigo, sempre me deu muito apoio, me direcionou. Então eu falo que Deus sempre coloca. Tem muitos anjos. Vários. E cada época vem um, diferente. diferente. Então, cada momento que, aliás, com o passar do tempo, ele vai mudando e a gente vai identificando desafios novos. Então é a hora que vem o anjo. É a hora que Deus manda. É a hora que Deus traz ali a resposta que eu tanto procuro. Então eu não tenho do que reclamar. Eu sou muito bem assessorada. Legal. E isso é bacana, que mostra que o amor pelo próximo ainda existe. Sim. Entendeu? Então, esses anjos que têm que ser realmente valorizados, você tem que realmente citar os nomes desses anjos. Com certeza. Porque é o dia a dia que eles fazem. Para eles, Maria, Ana Glória, como chama? Ana Glória, Tomesone. Ana Glória, por exemplo. Para ela, pode ter sido algo pequeno. Mas ela mudou a minha vida. Só que para você foi algo tão fantástico que mudou a sua vida. Era um momento que você precisava e apareceu esse anjo. E às vezes a pessoa faz sem saber. É tão natural. É natural para ela porque ela, com certeza, faz o que ela ama. Com certeza, ela faz o que ela ama e ela simplesmente falou do que ela ama. Ela não imagina o tamanho do bem que ela está causando. Teve uma vez que a gente se conheceu, ela virou minha cliente e ela chegou com o dedo, com uma luxação. Estava enorme o dedo dela. Ela falou, foi um aluno lá do ser, tadinho, ele estava nervoso, eu fui tentar ajudar ele. E acontece. Então, assim, está tudo bem. Se eu quebrar o dedo, não tem problema, faz parte. Eu sei que isso pode acontecer. A própria Kátia também fala, eu não me conformo que tem profissionais que se ofendem quando levam um tapa de uma criança. Porque a criança não está na intenção de agredir. Às vezes, ela está desorganizada. e quem trabalha com crianças com algum comprometimento tem que ter essa consciência que pode acontecer. E não é intencionalmente. É a tentativa de se regular. Então... É aí que precisa saber como... Como abordar. como abordar e como auxiliar para ele se regular. Por exemplo, que nem você citou do Dudu pegar os quatro dominós. Ele aprendeu isso sozinho. Então, ele já aprendeu a se regular. Sim. Mas ele está tendo um apoio por trás também. Mas, infelizmente, deve ter muitas crianças sem esse apoio. Deve ter muitas crianças sem o diagnóstico. por... Que nem você falou. Pelo pai achar, pela mãe achar que o médico está errado, que o professor que avisou está errado. É. Então, na via das dúvidas, vamos fazer o diagnóstico. Se fechou que não tem nada, ok. Agora, se fechou que tem um grau de autismo ou tem um déficit de atenção, vamos procurar o quanto antes essa ajuda. porque é a vida dessa criança. É a independência dela, do futuro dela que está em jogo. O que eu acho que tem que mudar é como pensar em relação a isso. Nós, enquanto pais. A gente não tem que pensar no rótulo. Ai, é autista. Aí já vem aquele preconceito. Aí já projeta como a sociedade vai... Às vezes, tem na própria família o preconceito. Tem. Isso é normal. Isso é bem normal. Então, a gente não pode pensar dessa forma. a gente tem que pensar assim. Não importa o diagnóstico. Eu não vou usar o diagnóstico para nada. Eu preciso saber o que ele precisa. O que causa sofrimento nele? Eu vou ajudar? O que limita ele? Como que eu ajudo a ampliar para ele se superar? Então, eu enquanto mãe, enquanto pai, eu preciso dar. Então, assim, vocês que têm filhos, vocês olham lá. Vocês querem a melhor escola para o filho de vocês. Por quê? Vocês querem dar ferramentas para ele ser um profissional bem-sucedido. Sim. Então, no caso dos diagnósticos, é a mesma coisa. Então, a gente não pode ficar naquela coisa, filho, você tem que se adaptar. Você tem que aprender. Você, 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 você. Não. Somos nós que temos que sair da caixinha, abrir o coração e identificar o que que ele precisa. Eu vou fazer. E pronto. Não importa o rótulo. Não vai mudar o fato dele ser seu filho. Então, eu acho que quando a gente está nesse momento de suspeita, de fechamento de diagnóstico, a gente precisa mudar a forma de encarar a situação. Vai ter o luto? Pode ser que sim. Tem famílias que não tem. Tem famílias que é bem resolvida com a situação. Nem tem momento de luto. Mas a grande maioria tem. Eu tive. O meu durou pouco. Mas tem gente que dura uma vida inteira. Então, por quê? Porque pensa dessa forma. Em rótulo. Em limitação. Em preconceito. Então, o preconceito já começa ali. Por ele. E a criança sofre anos a fio. Até na fase adulta. Você transfere, né? Transfere. Transfere. Porque você mostra vergonha. O comportamento é diferente. E eles percebem muito rápido, né? Uma sensibilidade incrível. Incrível. Aproveitando, que nem já é pegando um gancho do que você está falando mesmo, mas qual o recado que você daria para as famílias, então, que tem as crianças diagnosticadas com T. Ou suspeita? Qual que é o recado já direto mesmo? De repente, aquele toque ou aquele puxãozinho de orelha, mas bem direcionado à família. Se libertem de padrões. Se libertem de padrões. O padrão limita, não só para essa situação exclusivamente, mas limita para a vida. A gente fica preso em padrões, em caixinhas, e elas têm limitações. Então, se liberte de padrões. e depois, é como a Ana me falou, não importa o rótulo, é seu filho, é sua filha, nada vai mudar isso. Então, se liberta. Quando você se liberta, as coisas fluem e seu filho agradece. Então, aproveitando, já falou no filho, qual o recado que você daria aos autistas? Sem eles, o mundo não seria assim. Eles fazem toda a diferença no mundo. Eles vão ainda trazer muita evolução para esse mundo. Eles são hiperfocados, eles veem coisas que a gente não vê. Então, que eles nunca deixem que ninguém fale o contrário para eles. Eles são muito capazes, eles só precisam de uma ajudinha, que às vezes é uma adequação, uma adaptação, mas que eles nunca aceitem que eles são menos do que qualquer pessoa. Eles são muito capazes, muito capazes. Têm habilidades extraordinárias. Às vezes, a gente nem imagina quais são, mas eles são incríveis, incríveis. Aproveitando, então, nossa, gente, é uma lição de vida mesmo, Érica. Tem que agradecer mesmo esse podcast, gente, maravilhoso. Então, quero que você olha ali, direto para o Dudu, então. dá aquele recadinho para ele e para a Luísa também. Agora, não sei se eu aguento. Manda para ele. Dudu, você sabe que você é incrível, filhão, você é incrível, você mudou a nossa família, você mudou o nosso olhar, você transformou a mamãe. A mamãe levaria, acho que, umas quatro cinco vidas para se transformar, se não fosse você. Então, eu agradeço muito você, Dudu. Você é o meu grande mestre, é meu guia, e a Luísa é a nossa princesa, eu sempre falo isso para vocês. A Luísa veio como a cereja do bolo. Sem ela, a vida não seria tão colorida, não seria tão alegre, tão divertida, e ela trouxe uma leveza que nada seria como é, nada seria tão perfeito como é. Então, filhos, a mamãe ama muito vocês e é muito grata por vocês existirem na vida dela. Queria agradecer você, Érica, muito mesmo, muito obrigado por essa lição de vida, foi mais do que um aprendizado, realmente. Eu que agradeço. Amei, amei nosso bate-papo, seja, você já está convidada a voltar. Ah, que bom! Com certeza! Que legal! A gente fazia outros bate-papo e as considerações finais hoje eu vou deixar para você, Paulo, porque você, mais do que qualquer outro podcast, você já está acompanhando o Dudu, essa trajetória, essas vitórias dele, da Érica, da família em si. Cara, meu, eu só tenho a agradecer, parabenizar, a Érica também e a família pelo suporte com o Dudu e com a Luísa. É lógico, a gente acompanha de longe, não tão perto assim, mas de amizade mesmo, de longa data, e a gente vê o crescimento, o desenvolvimento, e até o Victor chegou a estudar com o Dudu um tempo, e ele falava, mano, eu tenho um menino lá na tarde, que ele diz aqui, ele falou, Victor, é o Dudu. Ah, não, meu, eram várias histórias, vários papos, porque o Victor às vezes dava com ele de aula e tal, e, meu, é como eu falei para o Neno, quando eu falei, vamos chamar a Érica, porque a Érica tem história, tem conhecimento da causa, tem o Dudu e tal, ele falou, não, beleza, manda ver. Então, acho que agora você entendeu. Fantástico, fantástico. Esse papo que a gente teve, toda essa informação que você passou, não está pegando? Melhorou agora? Beleza. Toda essa informação, valeu, obrigado, Léo, esse é o meu anjo da guarda ali. Toda essa informação que você passou, de todos que estão assistindo, o pessoal que está acompanhando ao vivo também na live da Érica, que se essas informações que a gente está conversando aqui, se a gente conseguir alcançar alguém que esteja passando por essa questão, ou que descobriu agora que fez o fechamento ali da, como que fala? Do diagnóstico. Quando a gente fala, tem luz no fim do túnel e fica tranquilo. Qualquer dúvida, procura a Érica, tem conhecimento de causa, bastante, bastante informação. Podemos deixar a sua rede de conversa. Claro. Então, nós vamos deixar, gente. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo de como você conversar com a Érica. Se tiver alguma dúvida também, deixe nos comentários, com certeza, a gente vai estar encaminhando para ela, vai estar respondendo. Só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade, vir aqui se abrir com a gente, conversar, porque a gente sabe que é íntimo e tal, mas é como você falou, se a gente se fechar, fechar no mundinho, tudo bem, a sua vida vai seguir, o Dudu vai se desenvolver e tal, mas você, dessa forma, você está sempre ajudando alguém, como a doutora, ela te ajudou no começo. Exatamente. Então, com certeza, você vai estar ajudando alguém e eu não tenho dúvida disso. E é um prazer. Obrigado. E, Neno, brigadão mais uma vez. Esse cara está demais nessa mesa. Obrigado, Léo, pela ajuda. A Ana hoje que ficou ali acompanhando a gente, a Nenha. Está na live lá. A Nenha está assistindo a live lá. E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho do YouTube para te avisar aí quando entrar vídeo novo. Dê um joinha, dê um like no vídeo aí. E se surgir dúvidas, deixa nos comentários aí que a Erika responde para você. Então, até o próximo Countrycast. Valeu, galera. Valeu, galera.